5 formas que o Excel pode facilitar a sua vida O Excel é conhecido e utilizado em todo o mundo. É muito difícil você encontrar alguém na rua que vai dizer que não conhece o Excel. Mas conhecer e dominar são coisas bem diferentes. É por isso que a gente está aqui, a convite da Microsoft, para mostrar 5 formas que o Excel pode facilitar a sua vida. E tudo isso usando os templates práticos oferecidos pelo próprio programa. 1. Planejar as férias Está com as férias marcadas, mas está precisando se organizar melhor? O Excel oferece um modelo específico para isso. Com ele você pode controlar todos os detalhes da sua viagem, atividades, hotel e muito mais. Além de bonito, esse template ainda mostra na tela de início o quanto falta para você estar 100% organizado nas suas férias. 2. Armazenar receitas Chega de usar aquele caderninho velho para armazenar as suas receitas. Com o template do Excel, você vai poder organizar todos os seus pratos de maneira praticamente profissional. E esse modelo é realmente completo. Você pode adicionar não somente os ingredientes e o modo de preparo, mas também o tempo de preparo, o rendimento, a tabela nutricional e, é claro, uma foto para ilustrar a receita. 3. Calcular despesas do carro Gerenciar os gastos do carro é uma das tarefas mais chatas que existe. Mas fazer isso com este modelo do Excel é fácil e indolor. O template permite que você não somente acompanhe o consumo de combustível do carro, mas também tenha uma visão geral das manutenções realizadas e o quanto ainda falta para pagar pelo seu carango. Mas se você ainda não tem carro, pode usar a planilha para descobrir se vale a pena ter um ou é melhor continuar a pegar carona nos aplicativos de transporte. 4. Gerenciar lista de convidados Para não dar briga na hora de fazer a lista de convidados em um casamento ou aniversário, o melhor mesmo é usar esse template do Excel. E esse modelo realmente surpreende de tão completo que é. Você pode controlar quantos dias faltam para o evento, a quantidade de convidados, quantos vão comparecer e muito mais. Ali na lista de convidados ainda dá para ter uma visão completa de cada um, com todas as informações úteis disponíveis logo de cara. 5. Controlar as finanças E por fim, como não falar do controle de finanças? Esse é um dos usos mais frequentes do Excel por parte dos usuários convencionais. E é a forma como eu escolhi para controlar o meu dinheiro. Se você não sabe como fazer isso, pode recorrer aos diversos modelos disponíveis lá no programa. Tem planilha de orçamento familiar, despesas escolares, faculdade e muitos outros templates para você controlar de uma vez por todas as suas finanças. Isso foi só um pouco de como o Excel pode facilitar a sua vida. Ainda há milhares de modelos disponíveis para você baixar gratuitamente e experimentar. Se você ainda não tem o Excel aí na sua máquina, a nossa recomendação é assinar o Office 365 e desfrutar da suíte de escritório mais completa que há. Tem um link para isso aqui na descrição. Para mais dicas que facilitam a sua vida, fique ligado aqui no canal do Tecmundo.